Então pode ser tudo Bete Faria pra mim. Bete Faria. Vamos, galera. Nossa, é o que mais Bete Faria na vida. Aqui a Bete não faria, eu passo a vez. Porque eu não gosto de quebração de louça. Bora. Então agora a gente vai criar uma novela. Dou banho, troco fralda, faço tudo, ele não desenvolve. Faz quatro anos que ele tá assim. Babado. Olá, minhas flores. Tudo bem com vocês? Olha, pra vocês que chegaram perdidas por aqui, essa é a segunda parte do Colônia Balge Verão Multishow. Vou dar uma dica pra vocês. Vocês assistem a primeira parte e depois voltem aqui. E agora chegou a hora de um joguinho que eu amo, que é babadeiro, que é a Bete Faria. Não. Ai, é tudo. Quem nunca usou o nome de Bete? No Bete a Faria... Bete a Faria, não. Bete a Feia. No Bete Faria, pessoal, olha, vai ser assim. Eu vou falar alguns nomes e aí cada um vai falar se Bete Faria ou se Bete não faria. Tá. Bora começar, hein. Mas Faria, você quer dizer se faria... É coisa de... Faria. Faria uma reunião da igreja, faria um café da manhã. Aí a gente fala que a gente faria ou só faria? Não, só fala se Bete faria ou se Bete não faria. Se não faria, pode ser o nome de uma outra atriz, né? Pode ser Vera Fischer. É Vera Fischer. Olha, se tiver alguém que vocês já fizeram, sabe como é que dá a dica, né? Como? Adriana e Esteve. Ah, tá. Entendeu? Tipo Nicole e Esteve. Entendi. Major este ano. Você pegou este ano. Aaaah! Tem tudo! Perdão, colega. Tem a Major este ano. Mas tem pior no Multishow. Tem pior. Vamos começar. Vitão. Bora. Bete Faria. Vitão. Uh, colega. Major este ano, eu achei. Major este ano, eu achei. Major este ano. Não, Adriana. Aiii! Pegou! Já pegou! Não, eu confundi. É, como é que é o nome? Marjorie este ano. É, Vera Fischer. Pegou. Vera Fischer. Não, não fez nada, não. Ah, Vera Fischer. Vera Fischer, não. É, Bete não faria. Não, ele falou primeiro. Bete Faria. Pegou a mesma. Já pegou. Ah, mas não agindo então. Ah, e a Nath tem que ficar narrando. A gente já catou o conteúdo, ó. Entendeu? Eu acho que pegou também. Mas ela já deu a dica. Eu, eu… Lógico. Não sei. Foi comprometedor. Tem umas pessoas ali que guardavam no meu coração. Não queria falar que eu faria, mas também não poderia deixar a oportunidade passar. Não tô gastando. Ah, eu super assumo da exposição. Não sei. Mas você e Beth Faria. Não, não. Eu… Adriana esteve e Beth Faria. É o Vera Fischer, eu acho. Eu preciso conhecer ele. Eu não conheço pessoalmente. O que é Vera Fischer? Como é? Quem é Vera Fischer? Vera Fischer. Quem é Vera Fischer? É uma atriz. É que a gente descobriu agora, um minuto atrás… É maravilhoso. Ela fez laços de família. Isso. Eu adoro. Não, eu acho que não. Porque eu não conheço pessoalmente, nunca troquei uma conversa. Eu sou mais nemissexual, preciso trocar uma conversa com a pessoa. Ah, tá bom. Você vê o Vitão, tá ali na piscina… Hum… Popularia linda. Não tinha… Ia ser Beth, ia ser Vera, ia ser tudo. Você, amigo. A Beth, Vera… Toda, né? Toda, né? É. Em grande elenco. Eu também. Grande elenco. Beth Faria. Kim Kardashian. Ah, a Beth Faria. Acho bacana aqueles movimentos assim. Então… Eu, Beth Faria. Beth Faria porque… Gente, a que a Beth não faria dessa vez. Porque eu não gosto de quebração de louça. Bora. Ai, ela não precisa conhecer não. Beth Faria também. Faria. Ai, gente, eu tô apavorada. Eu, hein. Olha, a Beth Faria a casa dela. Muito linda, perfeita. Eu amo a casa dela. Faria a casa dela, né. Faria a casa dela, assim, ó. Bora lá pro próximo. Gente, é tudo quebração de louça. Eu tô apavorada. Tudo uma linha sapatão. Nelson Santana. Faria. Beth Faria. E quem não faria? Inclusive… Adriana e Stavis. Você já… Adriana e Stavis? Adriana e Stavis. Amiga, qual… Como é a diferença de… Ah, é amiga. Agora… Agora Beth não faria mais. Agora é de Lore. É. É verdade. Beth faria porque é difícil encontrar um homem da minha altura. Eu acho que ele… É. Por isso. Eu acho que o mesmo motivo. É pela altura. Só por isso. Qual altura vocês estão falando? Agora o próximo. Philk. Beth faria. Tomaria um cigarrinho junto, depois… Pulava já pro cigarro depois… O que é Beth Peixe? É, não é, tipo… Mas por que não? Que a gente quer… Ah, não é muito minha vibe, não. Philk… Ah, eu achei ele fofo. Mas acho que o Beth não faria porque ele é meu amigo. Eu não gosto de fazer amigo, assim. Entendi. Só os inimigos. Eu já entrei uma vez numa roda. Por um acaso, todos estavam fumando e foi muito legal. Ele é fofo, ele é bonzinho. Eu adoro ele, mas… Dividiria um amor com ele. Beth faria, acho mais, né? É, Beth faria um varejo. Aquela juizinha. Não, acho que Angela Rorô, né? Angela Rorô. O que é Angela Rorô? Que não é a Beth Faria. Qualquer outra. Que legal que ninguém vem ver o nosso humor, né? Nesse programa. Só a gente que se diverte. Matheus Massafera. Beth Faria. Beth Faria. Eu tô simpático, acho. O Adriano Estevam. Não, Beth Faria. Você é minha. Ah… Giovanna Ilben. Eu achei que o Panta Leão ia fazer mais Beth Faria. Também, ele tá muito moderado. Eu também faço a… Que isso, Nicole? Tem que ir respondendo, não tem passo, né, o jogo. Beth não faria, porque é meu amigo. É Bia, de mulher pra mulher, Marisa. Entendi. Eu não gosto de fazer quebração de louça com as minhas Bias, né. Senão as Bias vão ficar constrangidas. Elas como filha, elas sabem que eu não gosto de quebrar louça. Fica bem à vontade comigo. Eu falei, se eu botar que eu vou quebrar, elas não vão ficar à vontade. Se eu olhar, já vai achar que eu tô desejando as minhas filhas. Não vai dar certo. Eu não conheço ele também. Mas ele é maravilhoso. Se eu fosse assim mais, eu pegaria. Se fosse assim mais o quê? Pula, vai. Eu não conheço, então não dá. Ah, ele é bem. Você vê que eu sou demissexual, eu escolho. Acho que você ia na Beth Faria, que ele é bem. Ele é bonito. Fica, pode ir. Olha, a Adriana tá criou. Não, ele é um foco, ele é um querido. Ele é um querido mesmo. MC Cabelinho. Eu tomei três jeans tônica já, então pode ser tudo Beth Faria pra mim. Vamos, galera. Nossa, é o que mais Beth Faria na vida. Cabelinho. Cabelinho é... Ai, esse apresentador eu não preciso responder. E você? Não. É... Beth Faria também. Faria. Mas ela tá comprometida. Eu não faria, amiga. Porque eu me odeio, mas não a ponto de correr atrás de hétero. Então eu não faria não. Hum, evoluída. Não, mas pensando bem... Ah, não. Deixa quieto. A menina da posição pra falar que não. Não, Beth não... Não faria. Então pulou. Bora lá. Faria. Ah, não perguntou ainda. Desculpa. Eu tô... Eu achei que era mais educado da minha parte falar que eu faria todo mundo. Porque aí... Ah, ia vir alguém dizer não. Não faria. E eu também, assim, depois de uns jeans tônica, eu confesso que eu fico mais fácil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agradar todo mundo. O Diggy, que tá na pista pra negócio, o menino, ele tava se botasse assim... Tudo que botasse ali, ele tava a Beth Faria. Muito livre pra voar. Fala pra última. Beth Faria. Me dá mais jeans tônica, galera. Vamos nessa. Ah... É sua amiga também. Beth não Faria. Eu também, que é amiga, que é nação de louça. Passo. Beth Faria. Olha, tô falando. Gente, eu só tô ouvindo barulho de prato caindo. Acho que eu já quase fiz, inclusive, mas Beth Faria. Gente... Beth não Faria. Acho que eu não conheço. A Rafa Ufa, uma menina. Aquela atriz que fez malhação. Ela foi descoberta no Luciano Huck. Aquele coisa junto com o Caio Castro. Marques Pigosa. Ah, não. Esse não. Quem é? Quem é? Esse Beth não Faria. O Beth não Faria. É um ator que Beth faria, gente. Ah, esse nem se pergunta. É, né? Gente... Ele sempre tá no Twitter, Chi. O Diggy tá solteiro. Ele tem os namorados maravilhosos. Marques Pigosa. É um ator. Mas aí é Faria ou não? É padrão. Ah, é boa. Você faz padrão? Não, eu não gosto de padrão. Ahn... Essa frase é minha, tá? E no off... Que galera desconstruída que veio pro programa. Beth não Faria. Precisava conhecer mais, conhecer melhor. Sou chata pra caramba, né? Você tá solteira. É. Não, Beth não Faria. Ele é lindíssimo, ele é super padrão. Mas daí... Tem que conhecer primeiro. Pra mim não é o suficiente. Precisa de mais. E você, Ram? Beth não Faria, né? Que coisa estranha você, gente. Tá muito difícil. Deu o primeiro beijo com 22, gente. Foi por isso, né? Não pega ninguém. Não quer ninguém. Entendeu o conceito agora, né? Não quer o Marcos Pigosa. Não adianto que eu fale. É Marcos ou Marcos? É Marcos Pigosa, né? É... Thaís Araújo. Ah, e Beth Faria. Mas ela é casada com Lázaro. Então Beth Faria é uma homenagem. Ai, que horror! Me perdoa, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Eu tenho muito respeito por vocês. Fizemos um filme junto, eu e Thaís. Eu sou a Beth Faria, né? Que tá tão prometendo o nome dela. Ah, Beth Faria. Ela e Lázaro também. Nossa, gente. Olha, vocês estão muito gostando de pessoas. Estão ecléticas. Vai passar no sexy hot agora. Beth não Faria. Eu pulo. Layala eu pulo. Mas você... Nem... Não, Layala não. Mas acho que tá na hora de mudar isso, viu? Acho que tá na hora de... Tá nada. Tem que repensar isso aí, tá? Não, a mala tão boa. Para. Tá querendo tirar do caminho pra sobrar mais bofe. Que isso? Não, eu faria. Beth Faria, com todo respeito. Ela é uma mulher tão talentosa, tão... Ai, sei lá. Eu só queria ouvir ela falando. Ela é incrível. Pra uma noite, num date. Ia ser incrível. A gente tá falando de Beth Faria, pegação. Ou é Beth Faria de passeio, Beth Faria... É ligação, né? É, mas tem coisa que... Eu tenho tanto respeito pela Thaís Araújo, Não, peraí, gente. Não consigo nem olhar ela no olho pra falar de pegação. Para tudo. O Beth Faria aqui é sobre pegação. É Beth Faria, passeio... É pegação. É pegação. É pegação, né? É pegação. Porque assim, eu faria tudo com todos. É passeio ou mato. Mas assim, menos a pegação, entendeu? Entendi. Ah, eu não sei. É pegação, mas você pode propor uma outra coisa. É pegação. Dali é pegação. É um passeio diferente. Você pegaria a Thaís Araújo? Eu seria amigo dela. Fazer o Beth Faria foi completamente assustador, né? Porque é muito chato você falar que você não faria uma pessoa. Mas você falar que você faz uma pessoa também, será que ela te faria? Muita gente não me faria. Mas você faria o que te faria, o que nunca te fez? Reinaldo Johnny Keane. Ah, não. Eu não. Eu sou muito evoluída, muito padrão pra mim. Não, não quero. Vou ser amigo. Ah, Beth Faria é um sugar. É tudo, né? Ele já se enquadra com um sugar, né? Quantos anos ele tem? Ah, é um sugar. É pro Twitter, com certeza. Acho que deve ser 31. Pro Twitter passou de 30. Pro Twitter passou de 30, você já é um sugar. É, né? Ai, meu Deus. Eu sou como? Então... Tem o sugar e é quando passa de 30. Você é uma sugar mami, né? Sugar mami. É a milf. É a milf. Ai, meu Deus. Reinaldo Johnny Keane. Eu acho ele estonteante, lindo, alma maravilhosa. Mas... Eu acho que... Eu vou pular. Eu também acho que a Beth não faria. Vera Fischer, que já trabalhou com ele, Laços de Família. Ai, meu Deus. Então volta a minha parte. O Johnny Keane e a Beth Faria. A Beth Faria. Gente, por favor, não usa isso, por favor. A Beth Faria também, vai. Pra ajudar o Reinaldo Johnny Keane, a gente vai te fazer, tá, Johnny Keane? Pra fazer essa boa ação. Uma solidariedade, assim, com o próximo. Vou deixar alguém chateado por causa de um beijo de língua. Não vou, não vou ser essa pessoa desagradável. Então faria todo mundo. E me perdoem se eu ofendi alguém. Fred Nicasso. Beth Faria. Pô, Beth faria, eu acho. A Beth pularia. Não faria. E por que que ela... De mulher pra mulher, Marisa. Aí, essa é a quebração. Imagina minhas bichas, tipo, é tudo mulher, achar que a mãe vai agulinar elas. Não dá pra mim, na minha cabeça. Entendeu? Eu criei minhas filhas, tudo minhas filhas em casa, fica à vontade. Não consigo desejar minhas filhas. Entendi. Beth Faria, eu acho. Eu conheci ele, ele é muito engraçado. Você também faria? A gente fica com medo de se comprometer, né? Vai que a gente fala que eu não faria uma pessoa e depois você vai e quer fazer. Todas faria. Beijo, Beth Faria. Gente, eu amei brincar de Beth Faria com vocês. A Beth Faria, esse negócio é porque era de pegação. Então eu levo algumas e eu não gosto das quebração. Mas... Ai, será? Será? Ai, nada. Ui! Vamos pro próxima brincadeira, hein? Vamos, essa aí. Tem mais uma próxima. Vocês são criadoras. Colônia mesmo, né? Realmente. Essa aí a gente se expôs muito, né? Que vergonha. Ah, não. Se eu passar por uma dessas pessoas... Se eu passar por Thaís Araújo no Projac agora, como é que eu olho pra ela? Ela vai achar que você quer ir pra casa dela fazer bagunça. Ah, então tá bom. Pra falar, ele já vem na intenção. Vergonha. Ah, mas antes de falar esses nomes, o Beth Faria todo. As pessoas assim, festa, cinema. Mais quebração, não. Pessoal, chegou o momento. Novela do Kawai. Vocês arrasam no conteúdo. Entrega tudo e mais um pouco. Então agora, a gente vai criar uma novela. Uma novela que é um pouquinho de drama. Tá, Raoni? Uma coisa bem... Bem Girls in the House. Bem assim. Você que é diretor, que arrasa. Você criar uma coisa que não tem e que não vai ter nunca. Porque ninguém vai querer fazer. Ninguém vai querer fazer. Porque a novela Kawai é uma outra metodologia de novela. Ela é aquela coisa nonsense, que não é pra fazer sentido, né? O futuro é isso, tá ligado? Vários conteúdos de dois minutos sem noção. A galera quer rir, pá. Tem que ter gravidez. Uma novela do Kawai, acho que é... Tem que ter um neném. Gravidez tá em alta. A gravidez tá em alta. Tem que ter neném. O neném é bom. Tem que ser um misto de bebê de Rosemary com balhação. Ah, eu sou bem bom de bebê de Rosemary. Eu posso ser o bebê, então. Eu vou ser teu filho. É, arrasou. Vamos por esse caminho. Gostei. A mulher... A mulher... Como é que é? A mulher que não sabia se o bebê dela era de verdade. Porque ele é bebê há muito tempo. Sabe quando a pessoa tem... Sabe uma amiga que teve um bebê? Aí você fala daqui a quatro anos é neném ainda. Assim, a desconfiada que o bebê dela não é de verdade. Na cabeça dela, não sabe se é um fantasma? O que que é? Não, é um bebê mesmo. Tipo assim, ué gente, mas esse bebê já tá assim há muito tempo. Esses roteiros que a gente vê na internet, tem muitos plot twists e eles são realmente assustadores. Eu acho que a gente pode por essa linha. Oi amor. O que que houve, amostrada? Eu tenho que te contar uma coisa. O que que houve? Você sentou em cima da minha bolsa. É só isso? Não, mas eu tenho uma coisa muito mais grave, importante pra te contar. O que que aconteceu? Tô arrasada. Mas o que que é? Você tá chorando? Eu faço tudo por ele. Não, eu sei. É o nosso filho. Vou atrás de leite pra ele, dou banho, troco fralda, faço tudo, ele não desenvolve. Faz quatro anos que ele tá assim. Mas isso é normal, é uma coisa que acontece. Amor, eu tô achando que essa criança não é de verdade? Não, não. Não. É normal isso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá? Não, você não pode estar falando sério. Você tá de brincadeira. É sério? Não. É sério? Não. Meu Deus, será que esse meu filho é de verdade? Filho, você é de verdade? Tá parecendo que você é de mentira. Que tudo. Ele puxou pra mim. Babado. Ai, meu Deus, eu tô achando que esse menino tá diferente. A pele dele não parece que é de carne. O que que tá acontecendo, Nicole? Amiga, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu tô muito triste. Ah, engraçado que eu também tenho uma coisa pra te contar, amiga. O Thiago saiu de casa arrasado. Aham. O bebê tá sempre igual. Faz quatro anos que o bebê não muda. O seu bebê? Tô achando que meu bebê não é de verdade. Como assim não é de verdade, Nicole? Isso é seríssimo. Isso é muito grave. Bebês que não são de verdade podem dar muito trabalho pro governo. Quer um CPF, um RG. Isso tudo faz diferença pro governo. Não tem como ele não ser de verdade. Não tem como. Mas eu passo tudo por ele. Sim. Amiga, com todo respeito, você sabe que eu sou sua amiga, que eu amo teu marido. Você não acha que... Não, só um detalhe. Você não acha que você tem que ir num otorrino, num... Eu vou, Nath. Você ficou com o Thiago. Eu fico com ele pra você? Não. Não aceito, não. Ah, não é um pedido? É uma pergunta? Tô sofrendo muito. Ah, tá. Marca uma consulta pra mim e vou levar ele pra ver. Pode ir. Eu fico na sua casa com teu marido, enquanto isso. Eu não vou lá, então. Pode ir. Obrigada, amiga. Doutor, a Nath pediu pra eu trazer ele aqui, meu filho. Tô sofrendo muito. Meu marido saiu de casa, ele tá achando que eu tô doida. Mas ele... Mas qual é a suspeita? Eu amamento, troco fralda, faço tudo e ele continua igual. Ele não fala... Não fala o nome de mamãe, não fala o nome de papai. Babado. Nicole, saiu o exame aqui. Eu não sei como eu vou dizer isso pra você, mas isso aqui é uma boneca. O quê? Não, doutor, não. Esse bebê não é de verdade, isso aqui é uma boneca. Já chega a planta que eu plantei de plástico. Ele é uma boneca, eu não acredito. Mas olha só, desculpa eu falar, mas... Como que eu vou falar isso pro Thiago? Thiago confiou em mim. Ai, não acredito. Como é que vocês não perceberam isso com o tempo? Mas eu tive gula, eu comi tudo, eu engordei na gravidez. Você não... Olha só, olha as frases que ele fala quando aperta aqui. Ai, que tudo. Meu Deus, eu não acredito, ele puxou pra mim, doutor. Ele fala a mesma coisa, olha só. Babado. Não, não. Não, doutor, não. Ai. Thiago não vai voltar pra casa. Vai cair meu engajamento, meus likes. Tu vai cair. Ninguém vai se inscrever no meu canal mais. Mas a lição que fica é, afinal de contas, quem é de verdade? Corta! Desculpa, tu não ia embora. É isso, minhas flores. Olha, não esqueçam de comentar, ativar o sininho, compartilhar. Porque toda terça e quinta tem episódio novo no canal. Então vem pro Colônia Baus. Eu vou falar uma frase e vocês vão tentar acertar quem falou. Ganha o quê? Três litros de leite da Camila Queiroz. Quem é essa mona? Eu não vou levar meu bofe nesse bar, não. Não leva, não. Não leva, não. Eu qualquer dia desse vou lá. Eu não peguei, não, Nicola. Já sei quem é. Eu acho que eu sei. Não sei, não. Não. Tu tem que entrar em dinheiro? Lógico. Foi bom. Ai, gente, mas hoje em dia todo mundo já toma o chefe. Eu mesma cansei. Por isso eu tô falando. Eu montei essa bucaí lá no meu quarto. Olha.